Mais uma vez, Marcelo Bonholli chamando com informações e imagens das ruas de Araraquara. Marcelo Bonholli, o espaço é seu. Veja só, na noite desta segunda-feira, aqui na cidade de Araraquara, um jovem caiu no golpe do Instagram hackeado. Ele tentou comprar na loja do site três ingressos para o Inter Unesp, no valor de R$ 100 cada, e acabou perdendo R$ 300. Em seu relato, ele diz que fez toda a conversa e a tratativa da compra através da plataforma, e depois foi ao site que deveria liberar o ingresso e percebeu que caiu em um golpe. Ao tentar entrar em contato com a loja, foi informado que o Instagram da loja estava sobre o domínio de cybercriminosos. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil. Então você que está me acompanhando, fique atento, porque rapaz que tem de golpista pela internet, e se você não estiver atento, é mais um que cai. Como ontem, aquela mãe ajudando o filho acabou caindo no golpe de ajudar o filho e acabou ajudando um golpista. Então precisa tomar muito cuidado, porque a coisa está circulando com uma velocidade incrível. Eles estão cada vez melhor preparados. Eles têm cada manha, rapaz, que você, se não estiver bem atento, se não estiver elucidado sobre o que vem acontecendo, cai, mas cai feito patinho. E nesse caso, Madalena, não é uma conta falsa. São hackers que se apropriam de uma conta de uma loja, que existe realmente. Então você já segue aquela loja, você já tem relação com aquele estabelecimento, você tem confiança naquele contato, mas a conta hackeada está na mão de bandido. É isso aí, que coisa de louco. Agora, como é que será que eles... É que os hackers estão cada vez mais afiados, e passando informações a malandrar. Porque o malandro, ele não tem muito conhecimento para isso, não. Mas hackers profissionais acabam passando essas histórias para malandrar, vendem essas ideias. Quer dizer, é uma situação, vira um comércio, um comércio bem lucrativo. Mas é isso aí.